Hã? Tira a cantar agora Ei! Aviscade lá, vamos! Tira a cantar agora R.I.L.C. Sambique, desnule! Hã? 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 Não deve pensar na minha vida, só não deve pensar em algo Não deve estar numa vida, só não deve estar o que não Então não deve estar fundamentalmente Vamos a ouvidas para a vida, só não deve ter mais E aí O que você quer fazer? Wandé, IUI BEBAS Wandé, tángkuhi pebas Wandé, tángkuhi pebas Wandé, tángkuhi pebas Vim, elim, mundo me wong duung Loro ati anah a tambani E estoy en kar loro Untuk mumbik obat Digo a pangul Boa! Cata! E voa, voa lá que voa Quase E voa, voa, voa Atau César, Sula Rivo, Ransi E voa, Ransi Rai aneh E aí O que é o que é? Ayo, mas. Goa, lá, gente, mas. Bangar, manda, bangiru. Qua, soa. E dan cora, e. Música Música